Boa noite pessoal, boa tarde, bom dia, a depender do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu me chamo Felipe Guil, tenho 17 anos, moro aqui no Rio Grande do Sul, e esse ano aí, graças a Deus, consegui ser aprovado em primeiro lugar no concurso da SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no ano de 2021 para ingresso em 2022. E eu vim aqui trazer um breve depoimento sobre como foi minha trajetória, sobre o caminho que eu segui e também sobre a relevância tanto do curso Litimil quanto do próprio Tenente Águenrique em toda essa preparação. Eu até já havia gravado uma live com o Tenente, que está disponível no canal do YouTube, só que lá a gente conversa de maneira mais abrangente sobre os diversos aspectos da preparação, do estudo, e nesse vídeo o meu intuito é trazer uma síntese de tudo que foi mencionado lá na live. Então, como eu conheci a SPSEX? Tudo começou em 2015, quando eu ainda estava no sexto ano do Ensino Fundamental. Foi quando eu tive ali o meu primeiro contato com as Olimpíadas de Matemática. E as Olimpíadas ali naquela época, elas me criaram um gosto muito grande por estudar matemática, e eu havia decidido ali naquela época que eu seguiria em uma faculdade de Matemática, ou de Física, ou talvez de Engenharia, mas alguma coisa ligada às exatas. Em 2018, eu juntamente com meu irmão, nós ingressamos na capoeira. Eu até então era um cara extremamente sedentário, mas quando eu comecei na capoeira eu desenvolvi um gosto muito grande ali pela prática de atividades físicas. Mas eu também era um cara muito magro, então eu precisava ganhar uns quilos. Na época eu não tinha como bancar uma academia, por exemplo, então eu comecei a treinar calistenia também. Calistenia, no caso, exercícios com peso do corpo. Então eu precisava, vou ter que aumentar a minha quantidade de barras, vou ter que aumentar a minha quantidade de flexões. E eu pesquisando por isso na internet, acabei achando diversos vídeos de militares treinando, de militares, passando dicas de como aumentar os índices nesses exercícios. E vendo aquela vibração toda dos treinamentos físicos, militares, foi a primeira vez que me encheu os olhos a carreira militar. Só que eu, assim como a maioria das pessoas que não tem nenhum familiar militar, não tem nenhum parente dentro das Forças Armadas, na minha visão, a única forma de ingressar no Exército era através do alistamento militar obrigatório. E eu tinha em mente que, ah, entrando como soldado, eu não vou ter grandes oportunidades de crescimento dentro da carreira. Então não era uma opção viável pra mim na época. Mas em 2019 eu pensei assim, bom, vou entrar numa faculdade de matemática, vou precisar trabalhar pra bancar meus estudos. Por que não? Meu trabalho não pode ser servindo ao Exército, estando como soldado ao mesmo tempo que eu faço minha faculdade. Então, buscando ali, pesquisando sobre a viabilidade de se conciliar estudos e Forças Armadas, acabei encontrando, né, o algoritmo do YouTube, ele acabou me direcionando pra os concursos militares, e foi nessa época que eu conheci o canal do Tenente Água Henrique, o canal do Sargento Maltama, né, o coach militar, enfim, diversos canais ligados a esse meio de concursos militares. E ali eles me direcionaram, me mostraram o caminho que, ah, tu tem a oportunidade de fazer o concurso da SpaceX, tu tem a oportunidade de fazer o concurso da ESA. Então foi nessa época que eu havia decidido que eu não seguiria pela matemática, e sim faria o concurso da SpaceX e seguiria como oficial do Exército. E como começou o meu estudo? Por mais que eu tenha descoberto os concursos militares em 2019, a minha preparação, de fato, começou só em novembro de 2020. Então eu perdi grande parte ali do tempo que eu tinha destinado pro estudo. Porque eu, assim como muitas pessoas, eu caí naquela armadilha de, ah, daqui a um tempo eu começo, semana que vem eu começo, e isso cria uma bola de neve que faz tu nunca dar o primeiro passo. E como foi essa mudança de chave, assim? Eu tava no YouTube, num belo dia, eu vi uma propaganda do curso, do Elite 1000, pro concurso da SpaceX de 2021. E aquilo foi um choque muito grande. Porque eu tinha em mente que eu teria dois anos pra estudar, e aí, passado um tempo, eu me vi naquela situação de já estar dando início ali ao curso de 2021. E eu só teria mais dez meses de preparação. Então ali eu vi que ou eu mudasse muito, tivesse uma mudança brusca ali nos meus hábitos durante o dia, ou eu perderia a oportunidade. Foi nesse momento que eu adquiri o curso do Elite 1000 e comecei a estudar pra SpaceX focado, né? Eu comecei dia 23 de novembro de 2020 a estudar focado pro concurso da SpaceX. E o que me chamou a atenção ali no começo, né? Da plataforma. Tiveram, assim, três características principais que me chamaram muita atenção. A primeira delas foi a seguinte. Eu era um cara muito perdido, né? Eu tinha ali o edital em mãos, sabia as matérias que eram exigidas pro certame, mas eu não sabia por onde começar. E fora as exatas, eu não tinha base nenhuma nas demais disciplinas. E como o curso era extremamente bem dividido entre ali aproximadamente 30 semanas e cada dia, três aulas, isso me ajudou muito. Até porque eu não tinha tempo pra ficar me planejando como seria o meu cronograma de estudos. Dessa forma eu não precisava pensar, eu precisava só agir. Então isso me ajudou muito. Isso foi o primeiro ponto. Outra coisa também foi o direcionamento pra parte física. Isso também ajudou demais. Muitos candidatos, eles esquecem, né? Eles estão tão focados no exame intelectual que eles se esquecem que mais pra frente eles vão ter que enfrentar um exame de aptidão física. E esse direcionamento, ele auxilia demais ali o candidato que não sabe exatamente como treinar, né? Como aumentar os índices dele nos exercícios cobrados no TAF. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também. E a terceira, que foi muito bacana também, aos domingos sempre era disponibilizado ali algum vídeo, alguma coisa, por exemplo, de outro militar, algum cargo ali que já era militar, por exemplo, o Capitão Cacavo, o Sargento Maltama. Então eles passaram ali, passavam a mentalidade deles, as experiências que eles já tiveram dentro da carreira militar. Isso era muito bacana, cara. Isso motivava demais. E ajudava ali na preparação. E o meu estudo era como? Eu pegava, assistia as três videoaulas disponíveis naquele dia. Então vamos supor que eu tivesse matemática, geografia e inglês. Eu assistia em sequência as três videoaulas e depois dava início à resolução de questões. No dia seguinte, revisava tudo aquilo que eu havia estudado anteriormente, no dia anterior, e estudava mais as matérias do dia. Eu fazia basicamente uma revisão. As próximas revisões, as próprias provas anteriores, simulados, listas de questões, já me mostravam o que eu precisava revisar ou não. Porque isso, o aluno fazendo mais questões, você vê o que você está esquecendo ou não. Então isso era bem tranquilo. A única revisão que eu realmente dava prioridade era do dia seguinte. E foi basicamente isso. Foi assim que eu fechei o edital, que eu estudei todas as matérias do edital e me construiu toda a base para o concurso da SpaceX. Então é isso. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.